No capítulo 129, segunda-feira, 12 de novembro, Joana e Cláudia oferecem a ajuda a Luísa na organização da festa de aniversário de Poliana. Benício, Gael, Mário e Lorena interrompem a reunião de Luísa, dizendo que um asteroide cairá sobre a Terra. Gleice pede para Cassia mostrar seu quarto para Filipe. Nancy consegue ligar para Luísa para falar que João os trancou no quartinho. Verônica é convidada a dar entrevista sobre o comitê do Laço Pink. Afonso vai à padaria e é encomendo o bolo para a festa de Poliana. Luísa vê João dormindo na cama de Poliana e o tranca no quarto. Guilherme conta para Vinícius que Brenda o beijou. Luísa abre a porta do quartinho. Sim, o Pendleton diz para Benício, Lorena, Gael e Mário que a notícia sobre o asteroide é falsa. Luísa chama a atenção de João por ele ter se escondido em sua casa sem ela saber. Poliana conta para João que vai fazer uma festa de aniversário. João nasce em Antônio e decoram a casa para a festa de Poliana. Durval se emociona e lembra de sua irmã olhando o desenho que Raquel fez para Poliana. Filipa vai à festa de Poliana. Durante a festa, a assistente social vai buscar João para levá-lo ao conselho tutelar. Mirella derruba o bolo de aniversário de Poliana. Marcelo chega à casa de Luísa com a mãe de João. Verônica fala para Branca que um repórter quer fazer uma matéria sobre o comitê. Afonso liga o som para animar a festa e provoca Marcelo. Éric, Hugo e Filipe bagunçam o quarto de Poliana e desorganizam as peças do Mural do Contente. No capítulo 130, terça-feira e 13 de novembro, Durval leva três bolos para a festa. Os convidados cantam os parabéns e Poliana faz os pedidos antes de apagar as velas. João canta uma canção para Poliana. Josefa diz a João que precisam arrumar o lugar para ficar. Poliana pede para Luísa deixar João e sua mãe ficarem em casa. Filipe diz para Débora que a festa foi chata e conta que Marcelo chegou com a mãe de João. Senhor Pendleton vai à festa levar o presente de Poliana. Benício, Gael e Mário pregam uma peça em Yasmin e Luíde. Poliana leva doces e bolo para Dona Branca. Mirella chega e Branca conta para Poliana que Mirella roubou seu cartão de crédito. Marcelo fala para Glória que João já está com a mãe. Débora pergunta por que Marcelo não avisou que já tinha voltado ao Ceará. João fala dos lugares onde morou para Josefa. Raquel comenta com Mirella que está sentindo a falta de Guilherme. E Uri é expulso da reunião de pessoas rejeitadas. Poliana agradece Luísa pela festa e por tudo que tem feito por ela. Josefa conversa com Antônio e diz que só sai de São Paulo com João. Josefa conta para Luísa que João estudava escondido de seu pai. Verônica, Arlete, Branca e Gleice dão entrevistas sobre o comitê do Lácio Pink. Roger entra no sistema do computador de Sérgio e causa uma pane. No capítulo 131, quarta-feira, 14 de novembro, Débora diz para Salvador que não vai perder Marcelo. Brenda fala para Raquel que já ficou várias vezes com Guilherme. E Uri diz a Sophie que não entra mais na reunião do grupo das pessoas abandonadas. Eric, Hugo e Filipe dizem que não vão mais à casa de Poliana porque é mal assombrada. Diante dos alunos na sala de aula, Luca Tuber fala que Guilherme ficou com Brenda e traiu Raquel. João diz a Antônio que irá ajudar sua mãe a arrumar um emprego. Débora chama a atenção de Poliana por não estar concentrada na aula de balé. Walt Disney pega a documentação de banco da Onze. Poliana conta para Marcelo que falaram que seus pais assombraram sua casa. Kessia vê Eric dançando sapateado. Marcelo termina um relacionamento com Débora. João vai à casa de Lorena buscar feijão. Lorena não quer devolver feijão para João. Débora não aceita que Marcelo termine o relacionamento. Filipe a resposta um vídeo de Yasmin em suas redes sociais. Poliana pergunta ao Senhor Pendleton se as peças do jogo do Contente se mexem sozinhas. Sérgio fala do problema do computador para o Senhor Pendleton. Brenda pergunta de Jefferson para Kessia. Poliana e João contam a Durval que Lorena não quer devolver feijão. Marcelo fala para a glória que terminou com Débora. Filipe fica brava por Yasmin ter publicado uma foto sua e pede para as amigas denunciá-la. No capítulo 132, quinta-feira, 15 de novembro, Raquel, Poliana, João e Durval pedem para Lorena abrir a porta do quarto e devolver feijão. Roger tenta convencer o Senhor Pendleton a contratar mais uma pessoa para trabalhar na criação de jogos com Sérgio. Débora liga para os capangas de rato para falsificarem um laudo médico. Walt Disney pede para Jefferson acessar os dados bancários da Onze. Senhor Pendleton comenta com Sara que Roger quer complicar a vida de Sérgio dentro da Onze. Roger fala para Nadine que irá promovê-la para trabalhar com Sérgio na criação de jogos. Poliana convence Lorena a abrir a porta. Marcelo conta para Luísa que terminou com Débora. Poliana segura feijão e vai soltá-lo para ele escolher com quem vai ficar, com João ou Lorena. Poliana sugere fazer um jantar na casa de Luísa para todos conhecerem a mãe de João. Nancy conversa com Antônio sobre as cobranças que estão chegando para Luísa. Poliana pede para Luísa fazer um jantar para Durval e as filhas conhecerem Josefa. Luísa aceita. João pede para Josefa fazer comida nordestina para o jantar. Vinícius comenta com Raquel e Mirella que Jefferson está estranho. Mirella vê a matéria do Comitê do Laço Azul que saiu na revista. Roger mostra a matéria para Glória que se surpreende ao ver Branca. Mirella tenta convencer Branca a ajudá-la a ficar famosa. Débora se encontra com Capanga na comunidade. No capítulo 133, sexta-feira, 16 de novembro, Durval conversa com Luísa sobre os negócios da família. Verônica dá uma pulseira para Guilherme presentear Raquel. Josefa dá banho e feijão. Poliana pede para Ruth deixar feijão estudar na escola. Guilherme tenta novamente conversar com Raquel. Sérgio descobre que Nadine também vai criar jogos. Hugo e Letícia se desfaçam de fantasmas. Kessia conta para os alunos que Eric dança sapateado escondido. Sérgio vai conversar com Roger. Hugo e Letícia levam a advertência. Eric conversa com Elô sobre as aulas de sapateado. Luca Tuber convida Raquel para sair. Sophie conversa com Débora sobre o clube dos abandonados. João pede para Durval arrumar um trabalho para Josefa. Marcelo pergunta para Glória se o Comitê do Laço Azul pode ajudar João a entrar na escola. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama para você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.